E aí galera, beleza? KPZ na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com o Radamel Falcão pra vocês, Radamel Falcão da UEFA Europa League, cartinha especial, cartinha bacana, e se você gosta de desafio de montagem de elenco, de tutoriais de FIFA, de outros games também, como Red Dead Redemption 2, Battlefield 5, Civilization VI, Magic the Gathering Arena e tantos outros, já se inscreve aí no canal, vamos com a gente juntinho até o final desse vídeo e de todos os outros, já deixa aquele like aí, será que esse vídeo consegue passar de 500 likes? Pô, Falcão é de uma liga menor, é mais difícil, mas eu tenho certeza que vocês vão me ajudar a chegar nesse objetivo, dedo no like aí galera, e também coloca a nossa playlist de DMAs nos seus favoritos, ela está sempre atualizada com todos os nossos vídeos de DMAs, os novos, os bons, os antigos, os velhos, todos eles estão ali bem definidos e bem explicados, e os novos sempre entram no início da playlist e os que se expiram vão para o final da playlist, vamos lá, vamos começar a falar desse Radamel Falcão, que é uma carta bastante interessante, vamos ver quais são os pontos fortes, os pontos fracos dessa carta, pontos fortes, chute, espetacular, 92 de chute, 86 de drible, bacana, 81 de físico, bacaninha, 7,6 de pace já cai um pouco, 7,2 de passe vai caindo, e a defesa um pouco importa, vamos dar uma olhada em detalhes, olha só, em relação ao pace, a velocidade, ele tem uma aceleração melhor do que a velocidade final, o que muitas vezes ajuda na hora de uma arrancada, mas se você precisar de uma corrida longa, vai ser difícil vencê-la, eu sugeriria uma carta, de repente um catalista nele aí, seria muito bom, ou então, se você quiser gastar uns pontos mesmo, bota o caçador, que você vai perder alguns pontos de finalização, mas você vai ter a aceleração e a velocidade final no topo, quer dizer, no topo não, mas bem melhor do que é agora, chute, os piores são, força do chute, 86, chute longo, 87, a finalização, 95, posicionamento, 98, uma maravilha, essa carta, nesse quesito, é esplêndida, uma das melhores do jogo, passe, passe curto, 82, ótimo, curva, 86, é, legal, bom, mas você não vai também jogar provavelmente com ele muito aberto, porque ele não tem muita velocidade, passe longo, 60, um ponto muito fraco, cruzamento, 57, muito fraco, para que vai servir essa curva? De repente, para uma cobrança de falta, uma cobrança de escanteio, mas a cobrança de falta dele é só 76, também não é grandes coisas, então, nesse ponto aí, não é lá grandes coisas mesmo. Dribble, muito bom, agilidade e equilíbrio, ótimos, que reação, controle de bola, frieza, gente, tudo acima de 90, 95, excepcional. Na defesa, a gente só tem uma coisa a falar, porque é uma carta de ataque, que é a precisão da cabeçada, 96, ótima, muito, muito boa. Juntando isso com o pulo 99, você vai ver que o 1,77 dele não vai te atrapalhar tanto assim para fazer gol de cabeça, é claro que se ele tivesse aí uns 4, 5 centímetros a mais, a situação seria bem melhor. Estamina 74, atrapalha um pouco, especialmente se você ficar fazendo ele correr demais, ou puxar na marcação, mas força e agressividade 88 são bacanas. 3 estrelas de skill moves, preferia que fosse 4, mas são apenas 3. Pé fraco, 4 estrelas, ele é destro, então o pé mais fraco é o esquerdo. Beleza? Beleza. Vamos dar uma comparada com os jogadores da mesma liga, e que tem ali mais ou menos o mesmo overall no caso do Cavani, o Balotelli é outro nível, porque é uma carta especial do Halloween, que é muito OP em determinado sentido. Vamos lá. Falcão, Cavani, Balotelli. A gente vai ver no final por quanto está saindo o Falcão, a gente vai dar uma olhada se vale a pena. Falcão e Cavani são muito semelhantes em muitas coisas. Velocidade muito parecida, passe muito parecido, o chute do Falcão é melhor, o drible do Falcão é melhor, a força física do Cavani é melhor, e a defesa também quase não importa. 3 estrelas de skill moves para os dois, 4 estrelas de pé fraco para os dois. Uma vantagem grande do Falcão é o pulo dele é maior, a estamina dele é maior. Por outro lado, ele tem problema de altura comparado com o nosso querido Cavani, que tem 8 centímetros a mais do que ele. Então ali as coisas acabam se compensando. São cartas bastante parecidas, beleza? Balotelli. Balotelli é uma carta acima desse nível. Por quê? Por causa dos bônus das cartas de Halloween. No momento ele está com 93 de pace, 93 de passe, 84 de chute, 79 de drible. Apesar do chute não ser tão bom, é bom, mas não é tão bom quanto dos outros, 93 de pace, 93 de passe já vai bombar demais. Além disso, ele tem 4 estrelas de skill moves, 1,89 de altura. Muito boa essa carta do Balotelli. Probleminha do Balotelli? Ele é baixo na defesa e médio no ataque. Aquela famosa carta que nem o Aubameyang, que dá uma sumida no jogo, você tem que chamar, você tem que chamar ela toda hora para o jogo. Beleza? Beleza. Então, o que a gente pode fechar aqui dessa ideia? Se o Falcão não estiver muito acima do preço do Cavani, depende dos packs, vamos ver. Agora, se o Falcão estiver mais caro do que o Balotelli, aí, meu amigo, desiste. Vamos dar uma olhada nos desafios, são dois desafios. O primeiro chama Ligue 1, Liga Francesa, e o segundo Colômbia. O primeiro te dá um Rare Electrum Players Pack, que é um pack que tem 12 jogadores, todos raros, metade deles, ou seja, 6 ouro, metade deles prata. Beleza. Esse é um pack que custa na loja 30 mil coins. O segundo desafio, que é o desafio Colômbia, te dá um Mega Pack, que custa 35 mil coins na loja. Ou seja, juntando os dois packs, se você fosse gastar na loja, 65 mil coins de pack que você ganha nesses desafios. O Mega Pack é aquele que vem com 30 cartas, e sendo 18 raras, e as outras 12 não são raras. Vamos mostrar os times. Para o primeiro desafio, Ligue 1, você precisa ter 3 jogadores dessa liga, 82 de overall, 80 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí, entre 19 e 22 mil coins nos consoles, 28 mil coins no PC. O segundo desafio é que a Colômbia precisa de um jogador da Colômbia, um jogador em forma, 82 de overall e 70 de entrosamento. O time mais barato do mercado está aí para você, por 36 a 40 mil coins, dependendo da sua plataforma. No PC já vai para 48 mil coins. Gente, o valor total do Radamel Falcão, então, o valor total está ali, mais ou menos, em torno de 50, 50 e poucas mil coins. 40 e tanto, 50, 50 e poucas mil coins. Se for para o PC, já vai para 70, 70 e poucas mil coins. Vale a pena? Bom, está mais ou menos o mesmo preço do Cavani. Eu acho a carta dele bastante interessante comparada com a do Cavani. Quase o mesmo nível. Ele tem um pouquinho mais de força de chute, um pouquinho mais de qualidade no drible, e tem aquela coisa de você ganhar dois packs que juntos valem 65 mil coins. Por isso, eu acho que nesse sentido vale você pegar o Falcão. Comparado com o Balotelli, se você tiver mais coins, quero ter um Super Sub, qualquer coisa, pega o Balotelli. Depois você pode até vender o Balotelli se você não gostar. Mas o Falcão não é da mesma qualidade do Balotelli, apesar de ter um overall mais alto. Beleza? Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, curtam a nossa página do Face, facebook.com.br. Conheçam o nosso Instagram, arroba Capeseta Games, nosso Twitter, arroba Capeseta, e o nosso Twitch, barra Capeseta. É isso aí, meus amigos. Aquele abraço. Até a próxima. Fui.